A Bíblia já dizia lá no livro do profeta Osés, no capítulo 4, no versículo 6, Osés diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, diz uma outra tradução, o meu povo foi destruído. Então as pessoas não podem conhecer apenas parcialmente a sua fé. Não podem apenas querer só o Cristo salvador da Bíblia. Todos querem o Cristo salvador. Mas quem é que quer o Cristo Senhor? O Cristo salvador, ele é salvador do mundo todo. Mas o Cristo Senhor tem sido o Senhor apenas de alguns. Porque para você chamar alguém de Senhor, você tem que estar dizendo a si mesmo. Ele é quem manda em mim. Ele é superior a mim. Se ele é meu Senhor, eu devo respeitar as suas palavras. Eu devo seguir o seu caminho. Jesus disse, quer me seguir? Tome a sua cruz e venha.